Ah, essa internet é uma maravilha! E você sabe que você pode comprar o seu título do São Paulo da Sorte pelo site, pelo aplicativo, é isso mesmo, sem sair da sua casa. E agora eu vou conversar com Jailson Barbosa da Silva, do sítio Morro Grande. Ele comprou o título dele pelo aplicativo, pagou pelo Pix, e sabe o que aconteceu? Levou sozinho o quarto prêmio do primeiro sorteio da nossa quinta-feira. Bora conhecê-lo? Um Nissan Kicks, no valor de 102 mil reais. Saiu, ó, pra esse sortudo aqui, ó. Como é que é ser um ganhador do São Paulo da Sorte levar todo esse dinheiro sozinho pra casa? A sensação é demais. Eu tava dormindo e tava me ligando e eu sempre ia atender o telefone. Quando eu fui ver o São Paulo da Sorte, esse prêmio vai mudar a minha vida muito. A ficha não caiu ainda. Deu um nervoso, uma tremedeira demais. Que sonho você vai realizar com esses 102 mil reais, Jailson? Olha, eu pretendo comprar a minha casa. Você compra o seu título, né? Você compra pela internet, é pelo aplicativo? Pelo aplicativo. É fácil pra escolher, é fácil pra pagar. Paguei pelo Pix. Olha aí, Jailson, o checão na mão. Mas antes da gente encerrar, tem um recadinho lá do Instituto Ronald McDonald, nosso parceiro, pra você. Oi, Jailson, tudo bem? Eu sou a Míbia, tenho cinco anos. Sou hóspede da Casa Ronald. Eu queria te agradecer por me ajudar. Muito obrigada. Tô feliz em comprar o São Paulo da Sorte, em saber que eu ajudo as crianças. São Paulo da Sorte, custa pouco sonhar! Sonhar!